Olá pessoal, uma ótima tarde para vocês, sejam bem-vindos para mais um vídeo da nossa série Vivendo de Uber. Oi pessoal, eu quero compartilhar uma história com vocês, nós que trabalhamos com aplicativos, né, acumulamos algumas histórias e eu como motorista de aplicativos Uber e 9.9, estou há um ano e meio nesse trabalho, com algumas histórias aí para contar. E eu quero compartilhar hoje em especial uma com vocês, dia 7 de 11 de 2019. Eu peguei uma corrida aqui do centro de Mojitas Curuses para Suzano e Marcelo, e a filha dela, lá da Santa Casa, e ela ia para uma clínica lá em Suzano. E aí conversando, né, depois fundindo os assuntos, a gente vai, conversa muito bem, conversa vai, e aí entrou num assunto onde eu acabei contando um pouquinho sobre a minha história de vida, né, da época que trabalhei no Japão, da época que eu trabalhei em uma ONG, e fui falando de alguns ensinamentos, né, e aí eu toquei num assunto onde um desses assuntos ela estava falando, né, e assim, de uma certa forma, demonstrando a sua insatisfação, com algumas coisas e tal, né, e eu acabei de comentar, né. Eu falei assim, teve uma vez, eu vou contar esse ponto também pra vocês, teve uma vez um líder, um líder religioso, onde ele tinha que palestrar, né, num evento. E aí, esse líder, ele falou, ele, ele como já é um líder renomado, né, já tinha lá as suas regalinhas, né, tinha o seu conforto, e assim, num local que ele estava, num camarim, como se fosse um camarim, um local onde ele ia ficar lá pra dormir até antes do evento começar. E aí, esse, esse, esse líder, ele, quando ele acordou e foi tomar o café da manhã, ele já esperando, né, um café todo requintado com café com leite, com cereal, com frutas, frutas, né, e quando ele foi abrir lá a geladeira, o que esperava? Só tinha água na geladeira, né, e aí ele achava que tinha suco, né, tinha outras, outras, outro tipo de alimentação e ele só tinha água naquele momento que ele foi, né, lanchar. E ainda não tinha cheio do café dele ainda, tava atrasado e tal, e nisso ele, ele meio que resmungou, né. Ele falou assim, nossa, mas só tem água, né. E beleza, como ele já estava atrasado, ele nem esperou o café da manhã, né, e foi fazer o trabalho dele, né, e foi passar a palestra. Só estacionar aqui, gente. Só estacionar aqui. Estacionar. Certo. E aí ele foi estacionar. Ele foi estacionar e... Ó, ele foi estacionar, eu falei não estacionar porque eu tava estacionando aqui. Aí ele foi fazer o trabalho dele, né, foi dar a palavra, foi passar os seus ensinamentos, foi tudo bem sucedido, como sempre, né. E no final, ele foi atender um espectador. Ele agradeceu muito pela presença, por ele estar escutando ele e tal. E ele falou, diga meu filho, o que você precisa? Vamos fazer uma oração pra você. E aí esse fiel, né, esse filho falou assim pra ele, pra esse líder religioso. Ele falou assim, eu gostaria muito que o senhor orasse por mim, porque eu tenho um problema muito sério, uma doença. E eu gostaria que o senhor fizesse uma oração pra que eu conseguisse tomar água. Então aí, logo, esse líder, ele pensou, né, ele pensou, não, a face dele foi pro chão. Porque ele reclamou de manhã, né, que só tinha água. E aí, no final desse evento, ele foi contemplado, né, com um ensinamento, né, um ensinamento superior que veio através de uma pessoa, né. Então eu contei esse conto, né, pra essa passageira, e aí ela ficou toda assim, mas foi de uma forma bem tranquila. Ela não se doeu, né, muito pelo contrário, ela ficou assim, tão espantada, que como se fosse esse líder religioso tivesse levado aquele susto quando o seu fiel pediu pra ele fazer uma oração pra ele tomar água, porque ele não conseguia tomar água. E um dos sonhos dele era voltar a tomar água, que a doença impedia, fazia mal quando ele tomava água. E aí, essa passageira ficou nesse, nesse, né, ela ficou com esse sentimento, falei, no sentido, nossa, quantas coisas eu reclamo, né, e tem gente que tá numa situação muito pior. Então, assim, eu tive esse ensinamento, né, através, quando esse líder foi falar, né, contar essa história, né, foi muito legal, foi um ensinamento muito bacana, porque às vezes a gente reclama, né. Não é por maldade, né, igual eu tava falando pra passageira. Não é por maldade, mas às vezes a gente reclama, às vezes a gente fica insatisfeito, né. A gente até tem o conhecimento, né, e sabemos que, assim, nós devemos primeiro agradecer, pra depois pedir. Mas às vezes a gente acaba reclamando, né, às vezes a gente acaba demonstrando a nossa insatisfação, né, por algum motivo, né, não é por maldade, mas a gente demonstra. Então, assim, eu contando essa história pra passageira, foi muito bacana, porque, assim, quando nós repetimos aquilo que nós já sabemos, também traz algum ensinamento pra nós, né, inclusive a filha dela falou, nossa, minha mãe vai falar isso, vai falar isso pra todo mundo que ela conhece, né. Do jeito, conhecendo ela como eu conheço, ela vai falar isso pra todo mundo, né, ela falou. Então, pra mim também foi muito satisfatório poder levar algo de bom pra uma passageira, porque ela ficou muito agradecida. Assim como eu também quero compartilhar isso com vocês, né. Nós temos conhecimento, temos experiências vividas com os aplicativos, temos as nossas dificuldades, né, sabemos que não é fácil hoje com a criminalidade, corremos risco, e mesmo assim a gente tem que trabalhar pra levar o nosso sustento pra casa. Então, você, motorista parceiro, você motorista parceira, né, a gente tem que dar graças a Deus por ter essa oportunidade de estar trabalhando. Tem muita gente que queria estar na nossa situação, né, e você tá passando por uma situação difícil, né, Você pode estar com dificuldade pra levar o sustento pra sua casa porque você perdeu o emprego, ou porque você tá com dificuldade na sua empresa e tá trabalhando com aplicativo pra ter uma renda extra, né. Então, todos nós temos as nossas dificuldades, mas mesmo assim nós temos muitos e muitos motivos pra agradecer. Nós devemos agradecer todos os dias, quando acordamos, né, quando realizamos cada viagem com segurança, com tranquilidade, quando finalizamos o nosso dia, né, quando vamos descansar. Agradecer por ter saúde, por ter essa oportunidade de estar trabalhando mesmo com dificuldade, mesmo com todos os riscos, né. Tem muita gente que não tem um carro, não tem condição de alugar, tá numa situação muito pior. Então, assim, vamos, vamos ter uma mentalidade de agradecer. Como nós aprendemos a agradecer, com certeza nós estaremos preparados pra novas oportunidades e novas coisas. Tá bom, galera? Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus, ótimas viagens e um excelente dia. Tchau, tchau.